Ana Beatriz encontrou um lugar para treinar costura enquanto o laboratório da Faculdade Design de Moda estiver fechado. Com a pandemia os laboratórios foram fechados, estamos com aula remota e ele me atende na realização de algumas atividades e também do contato diário com a costura. Dificilmente um aluno de design de moda, de costura, tem muito contato com máquinas profissionais como a das confecções. Nesta aqui, por exemplo, elas podem chegar a custar até 30 mil reais. Por isso, quem está começando agora e precisa adquirir prática pode locar espaços por hora para poder costurar. Em Goiânia, isso já existe há algum tempo no shopping da região da 44. Hoje, uma aluna que termina o curso de modelagem corte-costura, se ela não dispõe do maquinário, ela vem para cá para poder fazer a locação, continuar a prática. Ou mesmo quando ela adquire, por exemplo, a máquina doméstica, ela pode fazer a locação de outras. Por 12 reais a hora, se pode usar a máquina reta, overlock, galoneira, a mesa para corte. Através de um convênio do Sindicato das Costureiras, o valor pode sair até mais barato. A ideia é a qualificação profissional, mas voltada para a valorização da categoria. Com a parceria, ainda vai ter um outro desconto maior para garantir que essa costureira consiga vir para esse espaço e ter essa qualificação. Os espaços de co-working para costura podem ser uma boa alternativa para quem trabalha com facção. Esses serviços saem bem mais baratos do que uma pessoa abrir uma loja física ou um escritório físico, fazer uma locação de um espaço. Então, os custos são bem menores nos espaços de co-working. E o que é mais interessante? Tem a troca de experiência. Então, às vezes, uma dúvida que eu tenho, uma necessidade, outra pessoa já passou por aquilo e pode me ajudar a resolver. E com isso, podem até surgir novos projetos. O diretor industrial desta grande empresa diz que uma costureira para entrar produzindo bem precisa ter de três a seis meses de prática e recomenda cursos com mais tempo de treino. O mercado para aquelas chamadas de mão cheia está em alta. Tanto que o Cláudio já precisou buscar mão de obra até fora do estado. Hoje, inclusive, a gente está até costurando em Santa Catarina, certo? Por falta da costureira. Inclusive, nós temos hoje aqui vagas abertas, em torno de 30 costureiras, para completar o nosso quadro. Mas precisa ter experiência? Sem dúvida. Precisa ter experiência para já entrar produzindo. Tchau. 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 Tchau.